Localizado na Chapada do Abudim, estamos hoje na cidade de Felipe Guerra, com imagens da Igreja Matriz, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aqui ao lado do Cruzeiro, nós vamos apresentar essa matéria e mostrar um pouco dessa cidade que chega aos seus 52 anos. 52 anos de um povo batalhador, de um povo que realmente recebe a gente muito bem. Uma festa que não é só para Mossoró, não é só para Felipe Guerra, é para o Rio Grande do Norte inteiro. Então você que acompanha o nosso Forrózão na TV a partir de agora, Boné e Saraiva, a primeira atração da noite, Cavaleiros do Forró, hoje também faz a festa. E você acompanha mais uma vez tudo aqui na nossa italiana. A Rocha Paulo Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais Eu devo estar escondidinho no seu coração, Costela Você já não me olha mais e não me dá mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Eu acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu aproveito demais do teu sabor Eu curti demais o teu calor Olha que agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não São quase meia noite, Boné e Saraiva continua no palco Ainda hoje, Cavaleiros do Forró Agora de uma coisa A banda parou, mas o povo acabou dançando Que é isso Boa noite, tudo bom? Tudo bom Nosso nome? Enzo Felipe E o seu? Raimara Me diz uma coisa 52 anos aqui na cidade de Felipe Guerra Você, qual o seu recado que você deixa para a cidade? Continui sempre assim, né? Pessoal hospitaleiro, animado, né? Cidadão é de Felipe Guerra E você, minha amiga? Eu sou de governador Também veio prestigiar, né? Junto aí do namorado Sim, pra cá Ah, muito bem Boa festa pra vocês Obrigada Seja uma cidade do jeito que é Sempre exemplar E que o prefeito está de parabéns Por essa cidade maravilhosa Está tudo ok A festa está maravilhosa É, parabéns pela festa É só que eu encontro gente de Felipe Guerra aqui Porque, afinal de contas A população veio hoje Comemorar junto da cidade essa data Minha amiga, teu nome? Maria Adetina E o nome da senhora? Vandacir Vocês são aqui de Felipe Guerra, né? Qual o recado que vocês deixam hoje Pra cidade que comemora os 52 anos? E o prefeito está comemorando os 52 anos de municipação política É uma festa pra senhora também? É? É uma festa pra senhora também? É, um abraço pra todos que estão participando da festa É uma festa pra senhora também? Com certeza Porque a gente nunca teve essa oportunidade É uma festa tranquila Todo mundo está de parabéns Venha pra festa de Felipe Guerra Todo mundo dá parabéns Muito parabéns pra Felipe Guerra É uma cidade muito maravilhosa Deixa o meu abraço aqui de Caraúbas Por que é tão maravilhosa? Uma festa dessa nem toda cidade faz, né? Tá ontem na festa A gente veio de uma hora pra cá Só pra curtir com a Valeira Tá boa? Ótimo, nós viemos só curtir Parabéns à cidade Parabéns pela festa maravilhosa Está muito boa Parabéns Felipe Guerra Meu amigo, você de onde? Sou de Apolêia E a festa tá boa? Tá muito boa, muito bonita E a cidade está de parabéns Qual o recado você deixa aí pra cidade? Rapaz, eu acho que só felicidade Fica aqui, você foi um prazer estar aqui Pra você Estou apaixonado por você Meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Corta, Felipe Guerra Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça Por você eu rodo o mundo Nem por um segundo eu perco a razão Faço um monte de besteira Fico na doideira Por essa paixão Enquanto a festa tá acontecendo Eu converso agora com o nosso amigo Prefeito Haroldo Ferreira O município de Felipe Guerra Comemora 52 anos São 52 anos essa festa de hoje Não simboliza simplesmente Um evento pra atrair o povo do Rio Grande do Norte Mas sim um evento em conquistas Também do seu governo, né prefeito? É mais uma conquista, né, Helton? Obrigado pela participação de vocês aqui Raio do Forrozão Raio do Forrozão, né Agradecer a participação De vocês dizer que realmente Felipe Guerra tá de parabéns Não é a gestão Eu acho que um momento desse De festa, de alegria 52 anos de existência De Felipe Guerra A mesma idade que eu tenho Então assim A gente tem mais É que comemorar Porque não é todo dia Que faz 52 anos De Felipe Guerra hoje Faz 52 anos O êxito Com a administração realmente Voltada Pra o cidadão filipês Pro resgate A cultura E essa é uma festa Que não existia mais De Felipe Guerra Nós estamos resgatando Três anos Nós vamos fazer Três anos de governo Mas essa já é a terceira festa Espero que no quarto ano Também fazer Maior que essa Então assim É um resgate da cultura E principalmente Nessa data cívica Que Felipe Guerra Tinha sido esquecido Sábio de setembro Dada de emancipação política E nós estamos resgatando isso Tá aí o sucesso A festa realmente Que não é minha É do cidadão filipense É dos visitantes É de vocês Que vieram cobrir E realmente Abrilhantar essa festa Que tem hoje De Felipe Guerra Bom Resumindo em poucas palavras Quando se quer realmente fazer Uma gestão municipal faz Eu diria Com todo o grau De dificuldade que se tem Hoje Os municípios estão vivendo Mas sim Eu acho que Quando você quer Você tem a metade Então o Felipe Guerra Faltava isso aí A vontade de querer fazer Para o cidadão filipense Hoje nós temos realmente Um governo voltado Para o cidadão filipense Então fica muito mais fácil De realizar e concretizar As coisas Quando se pensa no povo E nós estamos pensando no povo É por isso que essas coisas Estão acontecendo Verdade E assim as dificuldades Estão pequenas Exatamente Por isso mesmo Porque quando se quer É até a metade Então quando você vai Atrás e busca Com certeza as coisas Ficam bem mais fácil Do que as coisas acontecem É por isso que Felipe Guerra Está na contramão Do momento político Do momento administrativo De hoje que vive o país Nós estamos realmente caminhando E se Deus quiser Vamos No próximo ano Ter uma festa Maior e melhor do que essa E espero contar com vocês A participação de vocês Novamente aqui Com certeza E mais um motivo Para comemorar Então aqui A palavra do nosso amigo Aroque Ferreira Prefeito aqui da cidade De Felipe Guerra Quero agradecer o convite A nós que fazemos o Forrozão na TV Desejar sucesso cada vez mais E que Deus abençoe Essa caminhada É o que eu espero É o que eu espero Que ele nos abençoe A mim A você Você fazendo o seu Forrozão Lá na TV E a gente aqui Administrando o gerente Felipe Guerra Da melhor maneira possível Para realmente Tornar o cidadão Mais alegre Mais satisfeito E com suas realizações E com seus anseios Atendidos É isso que nós queremos E desejamos Para o povo Felipe Guerra Melhores dias Com certeza Melhores dias Forrozão na TV Continua a cobertura E daqui a pouquinho A banda Cavaleiros do Forró Entra no palco Em Praça Pública 52 anos Aqui de Felipe Guerra E o Forrozão na TV Tá presente Sou louco por teu sorriso E tudo que eu preciso É com você sonhar Quero provar do teu beijo Sempre que eu te vejo Só pensei em te amar Estou apaixonado por você O meu maior desejo Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu me enlouqueça Você é honrado o mundo Nem por um segundo Eu perco a razão Faço um monte de besteira Fico na doideira Por essa paixão Sou louco por teu sorriso Se a energia dele for comprovada Pelo suor Esse garoto hoje Levou muita energia aqui Em Felipe Guerra Seja bem-vindo No nosso Forrozão na TV Parabéns pelo seu trabalho No palco Animando junto a galera Ou seja Passando e recebendo energia Isso aí garoto Muito obrigado Muito obrigado primeiramente Por essa participação Nessa TV maravilhosa Estava aí gastando energia Tem que gastar Acaba que como muito Tem que gastar pelo menos A energia toca no forrozinho Mas você não tem cara Que como muito Rapaz Eu como Acredite se quiser Acredite se quiser Essa será aí No programa Acredite se quiser Muito bem A cidade comemora 52 anos Felipe Guerra Você viu que Deu para receber Não somente Pessoas da cidade Como o Rio Grande do Norte Está presente Ou seja É o momento Das pessoas estão presentes Vendo Que a atuada administração Vem fazendo sim Pela cidade E cuidando também Verdade Verdade Para mim a emoção Está aqui Já toquei aqui uma vez E da vez que eu toquei Também não foi diferente Todo mundo satisfeito Está cidade limpa Cidade maravilhosa Gosto muito de via Felipe Guerra O prefeito Haroldo Ferreira Está de parabéns Porque essa festa foi Realmente incrível mesmo Gostei demais E agora A questão do seu trabalho Como é que anda Explica para a galera Que está em casa Até então Quem é o Ronei O que o Ronei Traz para a galera O pessoal de Mocional Quer te conhecer Também um pouco mais Porque assim Não adianta só eu conhecer Mas a galera de casa Tem que saber um pouquinho Esminçar um pouquinho Do seu trabalho Devagar e sempre Faz apenas Acho que um ano e três meses Por aí que eu comecei Com esse projeto É meu primeiro projeto Já comecei com carreira solo Não tinha experiência com música Não tinha experiência com palco Devagarzinho Tem experiência no churrasco No final de semana Aquela coisa E cachaça Rapaz O cara que tem experiência Com cachaça Geralmente ele tem experiência Com forró Ele tem uma intimidade É danado para dar certo Esse negócio Aí você começa A fazer as brincadeiras Com a sanfona Vou tocar uma aqui Para vocês Enquanto estava tomando a cachaçinha Rapaz foi aí Eu tomando cana Com o menino Tanto eu tocava sanfona Como comprava a bebida Como levava as mulheres Aí era tudo para mim Conta as mães Dizem Em vez de você Pagar as mulheres Pagar a conta E ainda levar a sanfona Porque você não vai ganhar dinheiro Tocando com você Eu não vou fazer isso Mas eu mudei a banda Muito bem Então um abraço para você Sucesso Cada vez mais E que Deus abençoe Toda a sua carreira Obrigado Tamo juntos Um grande sucesso É Vamos lá Devagarzinho E a gente chega lá Obrigado Olha a novinha não me quer Eu adoro essa música Olha a novinha não me quer É só porque eu vim da roça É só porque eu vim da roça É só porque eu vim da roça Prepara aí Esse roça Ô roça Passou pelo nela Que ela gosta Passou pelo nela Que ela gosta Bora, cocão Novinha municipal De Filipe A novinha não me quer Olha a novinha não me quer É só porque eu vim da roça É só porque eu vim da roça Eu disse raça Nossa perona é rapaz Nossa perona é rapaz Nossa perona é ela Que ela gosta Raça Nossa perona é rapaz Eu disse raça Roça 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 Eu quero um ano nela Que ela gosta Roça Roça Eu sou pelo nela Que ela gosta Roça Eu sou pelo nela Que ela gosta Estando isso aqui Para começar o show Da banda Cavaleiros Felipe Guerra Comemora 52 anos Eu digo muito 52 anos São 52 dias Festa bonita E tem que ter Cavaleiros É garoto Ô coisa boa Tem que ter Cavaleiros Tem que ter você Tem que ter a galera Toda aí nos assistindo Sempre bom Cantar no Rio Grande do Norte Apesar da banda Ser do Rio Grande do Norte Ser de Natal Mas a Cavaleiros Não chega a fazer Tantos shows Como em outros estados Que a gente passa Mas sempre bom Cantar no Rio Grande do Norte Sempre bom rever Os nossos amigos Rever vocês Receber nosso camarim Bater aquele papo Enfim Essas coisas Olha Sucessos que tocam Na 93FM Galera aí A todo tempo A toda hora Só recebendo música nova Ou seja A cada música lançada Mais um passo dado Mais um sucesso vindo E a conquista O objetivo Que você almejava Junto com a galera Da Padang Parece que vem acontecendo Antes do prazo Rapaz Na realidade É uma coisa A forma que Deus conduz E que Deus nos abençoa A gente não sabe explicar Até porque O nosso Deus É Deus do Impossível E a forma que Ele nos abençoa Não tem como a gente descrever Pra você ter uma ideia Ontem Eu tive na participação Lá em Aracajô Quando cheguei Aquela algazarra Aquele povo gritando E foram músicas Pra você ter ideia Tinham músicas Que eu cantei Que eles me pediram Pra cantar Que nem eu tava Lembrando mais Das músicas Tchau pra você Deve estar tocando Em 97 Tchau pra você Enfim Várias outras músicas Muito bem Hoje o que a galera Aqui de Felipe Guerra Por ser uma festa Em praça pública Tá reunido Rio Grande do Norte inteiro O que a galera Pode esperar desse show Muita coisa boa Você falou tudo aí Tem uma galera Inclusive cedo Eu postei uma foto Eu tava saindo Do aeroporto de Aracajú Eu postei uma foto Inclusive com a noiva Com o assessor Aí falando que a gente Já tá aqui hoje E a galera Vou tá lá Não sei o que Galera de Caicó Apudi também Que é muito próximo Aqui também Enfim Diversos lugares E hoje eu tenho Que fazer um grande show É uma prioridade Fazer um grande show Muito bem garoto Abraço pra você Sucesso cada vez mais Deus abençoe sua carreira E eu sou seu fã Mais uma vez eu digo Tamo junto É nóis É nóis Misturado Cavaleiros do Porró 52 anos Zé Felipe Gué E o Porrozão na TV Aqui Sabaquia Autoridade Tô namorando Todo mundo Pessoal Mas aquele O que você Tá vagabundo Safado Eu sou você Pessoal Eu abro a porta E puxo a cadeira Do jantar A luz de velas Pra ela se apaixona Eu mando folha Chocolate sem carcão Meu problema É sempre Vou pegar de coração Eu lembro Que o dia Luz E o nó Mas é domingo Vamos pegar Uma praia Deu saudade Do seu peixe Pra todas E mais Esse é meu Diga aí Tô namorando Perfeito Aquele 1% Só fale É razão Que está Tô namorando 99% Perfeito Mas aquele 1% Aquele 1% É Só fale É razão Tô namorando São 1% Tô namorando Estante Tô namorando Arroz de velhos para a nossa paixona Eu boto fonte de chocolate sem cartão Meu problema sempre foi o meu coração Forte som, forte som Venia seu nome, venia seu assim Forte som Vamos lá, geral Esse é meu Tô namorando todo mundo Meu nome tem 9% Mas aquele 1% é vagalor Aquele 1% é vagalor Forte som, forte som Tô namorando todo mundo Forte som, forte som Forte som, forte som Forte som, forte som Forte som, forte som E bate a aliança no bolso Vamos gastar dinheiro Mas essa vai especialmente pra quem é comprometido Que pra cair na fata sai de casa escondido Quando eu era novo, não podia apostar Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar E pra mulher defesa, o presente é o calante Não deixa o ar de casa Eu tô tampando o mesmo, eu tô tampando tudo Se por nós é um barato E bate a aliança no bolso Vamos gastar dinheiro E bate a aliança no bolso Só pra expressamente pra quem é comprometido E pra cair na porra sai de casa escondido Você que tá faltando ainda E pra mulher é doce o presente É o calante que não deixa de casa Eu tô topando mesmo Tô topando tudo, apaixonado Bate a aliança no doce E bate a aliança no doce Pra um castanheiro Com a aliança no doce o presente Com a aliança no doce o presente Bota pra cabeça Beijinhos Adriano CD Adriano CD Moçando Passando gravações Pegadão É da vaqueja na fumar O papai no botel E na boiada é sua carrasca Na cabeça cruel O uísque é de boa Galera fica doida na balada do baque Vai com o cara Separei meu cavalo Quarto de milagros Peguei a filha cela Espanalo no chicote Coloquei o cavalo Coloquei o cavalo lá em cima Chegou o fim de semana Eu vou partir Vai! Vai! Vira a boiada é sua carrasca Na cama eu sou cruda Galera fica doida na balada do baque Vai com o cara Vai com o carrasco Na boiada é sua carrasca Cantice Andeiro Regulei meu faredão Separei meu cavalo Quarto de milagros Peguei a filha cela Espanalo no chicote Coloquei o cavalo lá em cima Separei a comida e contei Como é a imagem? É da vaqueijada pro barco Eu vou só pagar o Rodrigues Rodrigues se lamenta E o boa cheia de dinheiro Galera fica doida, ela malada É da vaqueijada pro barco Uma manhã deu só carrasco Pra caramba, deu só crua Como é o boa cheia de dinheiro É da vaqueijada pro barco Eu não tenho certeza se dá cheiro e te ama Só cansei de dar amor Pro barco é pra caramba, deu só crua Segue, 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 chega a mão pra cima e diz aí Eu tô tomando o rei na balada com o isque Red Bull Eu tô tomando o teu dinheiro com o isque Red Bull Eu tô em Felipe Guerra e na Raiá pra terra Eu tô tomando o teu dinheiro com o isque Red Bull Eu tô tomando o teu dinheiro com o isque Red Bull Eu tô tomando o teu dinheiro com o isque Red Bull Eu tô tomando o teu dinheiro com o isque Red Bull Eu não tenho certeza se meu cheiro te ama A sentira irá namor por você Joga a mão e grita Eu tô tomando muita gelo com uísque e ar de bumbum Nome Valdeiros do Cê Bolsão, Valdeiros Eu tô tomando muita gelo com uísque e ar de bumbum Tô curtindo com a galera Joga a mão e grita Eu tô tomando muita gelo com uísque e ar de bumbum Eu tô tomando muita gelo com uísque e ar de bumbum Eu tô tomando muita gelo com uísque e ar de bumbum Eu tô tomando muita gelo com uísque e ar de bumbum Tá falando mal de mim Tá com um bote curto Eu tô tomando muita gelo com uísque e ar de bumbum A vinte e quatro horas E quarenta e três segundas Eu vou sozinho Eu não falho Tipo o peruano, eu nunca voltava Mas sou só de me ver com o outro Fez aquela cara Mas e daí, eu me lembro eu tô solteiro Falando mal de mim Tá caralhando aí Oh, 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 oh Vamos lá, do, do, do Não vai вперedão Tô perdido, tô perdido Vai, corrida atrás, bichão Tá, picha, irmão Sai, cavaleiras Vai Nunca diga Que essa não tem, galera Digitar, não é vá, não De eu te valorizar Todo dia, toda hora Olha você que me deixou Joga a mão pra cima e diga aí Vai, 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 vai Você já não tem, galera Você já não tem, galera Eu só tô em onda Lá, corrida atrás Tá vendo aí, tá vendo aí Desprezo agora, bim, atrás de mim Felipe C.D. gravando tudo, bim, ó Vai, Felipe C.D., bota a moça de cabeça, mano Tá vendo aí, tá vendo aí Desprezo agora Tomei de Sama do Gelo Vai, Sama do Gelo Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tomei de Jack, Sama da 1 Cocão de cartão Estânia Jack, Sama da 1 Vai, jogou 0-1 É a cidade 0-2 É a cidade Eu sou o raparigueiro E fico com as duas 0-1 É a cidade 0-2 É a cidade Eu sou o raparigueiro Mas 0-1 É a cidade 0-1 É a cidade Vai, Caicó Bastante, Caicó Jardiniz 0-1 É a cidade Olha o som do gordo Toque Mas que toque gostoso Meus amigos, vou ser sincero na moral Movida de raparigueiro É sempre assim É a 24 horas A mão no coração Comendo que a outra Vem a rola Mas se ela vier Tá com três dias Do meu iluminador Que tá com a mão pra cima Acendo ela em três Você não é de casa Eu sou o raparigueiro E fico com as duas 0-1 É a cidade 0-2 É a cidade Eu sou o raparigueiro 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 Amigo, vou ser sincero É sempre assim É 24 horas com a mão no coração Com medo que a outra me arruma Mas se ela me agressa Minha morena leva no lugar Vai levar uma menina Vai ter confusão Eu tô com medo pra não Você não é a de casa Eu sou raparigueiro E fico com as duas Você não é a de casa Eu sou raparigueiro E fico com as duas Eu sou raparigueiro E fico com as duas Eu sou raparigueiro Eu sou raparigueiro E fico com as duas Eu sou raparigueiro Legenda por Sônia Ruberti